Minhas amigas, meus amigos, vamos falar então de alguns critérios também da espiritualidade. O critério histórico-clonológico, a espiritualidade segundo um período, por exemplo, paleocristão, a espiritualidade do período bíblico, do período apostólico, do período patrístico, dos cinco primeiros séculos da igreja, a espiritualidade presente no barroco, uma espiritualidade pós-conciliar e hoje podemos falar de uma espiritualidade pós-moderna. Também existe o critério segundo os grandes fundadores e fundadoras, por exemplo, Basílio, Bento, São João da Cruz, Dom Bosco, Mare Teresa de Calcutá, Santa Teresa Dávida e por aí vai. Temos também, e isso é muito importante, as fontes da espiritualidade. Quais são as fontes da espiritualidade? Primeiro, as fontes primárias. As fontes primárias da espiritualidade são a Sagrada Escritura, portanto, a Bíblia, a liturgia, o magistério da igreja com seus documentos, as regras de vida das ordens, congregações e institutos, a patrística das fontes que vêm dos primeiros séculos da igreja. Segundo, as fontes secundárias, a espiritualidade presente na literatura espiritual, de obras edificantes, obras e autores que escrevem sobre espiritualidade. Terceiro, as fontes fatuais, que vêm da tradição oral, fatos da vida, devoções, observâncias, manifestações artísticas, religiosas, a iconografia. Mas a maior fonte de espiritualidade é a vida. Paz e bem.